Fala aí gente, Karmahara na área, trazendo mais um joguinho aqui, tentando pelo menos Estou trazendo pela primeira vez aqui o Ryu Jinx no canal, com um dos piores jogos no momento para ele Mas ele é o único que está rodando esse jogo, trata-se do Monster Hunter, Ryzen, sei lá Só que é demo, lado esquerdo podemos ver o FPS, uso de precisador, uso de GPU Lembrando aqui uma coisa, o jogo está rodando aqui aparentemente bem, porque eu já entrei no jogo E eu comecei a gravar a partir de quando eu entrei no jogo Porque para entrar no jogo demora aí umas meia hora né Demora demais cara, fica um tempão esperando e a gente não sabe o que está havendo E existe o problema do cache, tá? Eu aqui do jeito que está, está rolando de boa né Mas quando eu começar a andar, quando eu começar a bater que ele não leu o cache Aí meu irmão, você chora entendeu, ó, tudo agarro, nem sei o que eu fiz ali, mas tudo bem Ele deu um pulo, para onde isso? Eu estava lá embaixo, eu vim para cá mano Entendi nada Ok, defesa Corrida Corrida Tudo nesse jogo agarra, tudo, não tem cache no jogo, tá? Já estou lembrando Para depois não perguntar, está agarrando para caramba Está agarrando porque não tem cache Aí o FPS cai Não é questão de performance, o jogo está com performance Porém, esses caches aí É o pesadelo de todo mundo que fica testando os emuladores Não tem jeito Esse jogo eu não sei se no Nintendo Switch foi feito a 30 mesmo, FPS Eu sei que o gráfico não é muito bom, para mim, tá? Então é uma questão de gosto Está vendo aqui o controle, está dando delay, pô? Ó, agarrada de cache O que é aquilo ali, é um cocô? O cara pega até cocô, maluco Pega com a mão ainda, hein Vem para... Ó, os bichos ali Vamos batalhar aqui, ó Ó, paulado, ó Ó, leitura de cache Esse jogo é um jogo que requer muito cache, tá, gente? Não tem jeito Eu vou pegar isso É, gente, uma outra coisa também É o seguinte, eu estou gravando os vídeos em 4K Tá, eu nem estou usando o PC secundário E o problema que eu estou tendo é o seguinte Eu jogo o vídeo lá no YouTube O vídeo só sai no outro dia E demora demais Tá, ele fica renderizando a qualidade HD Só que, tipo assim, eu vou botar esse vídeo hoje Hoje é dia... É, 19 Provavelmente vai sair dia 20, 21 Porque... Tá demorando pra... Pra ler as resoluções Fica lá... No YouTube mostrando... É... Renderização e tudo mais E demora demais, meu Não sei o que que está vendo Tá, então provavelmente vocês vão ver esse vídeo aí só amanhã Provavelmente na parte da noite, sei lá Ó, mais gargalo aí de cache Não tem jeito, gente Esses cache aqui tá... Tá uma coisa do mal Se eu ficar parado Ficar rodando Tá Deixar ler o cache, ó Deu uma outra agarrada ali, ó Quando ele ler o cache Vai pra 30 FPS Tá Mas é aquele negócio que eu Estou falando O... O Rio Jinx, cara Ainda Sei lá, cara Esse emulador Tá complexo ainda, cara Que bicho que ele lhe Estes são as bases de cumprimento Ó, garra demais, mano Cuidado Meu parceiro é o 5º Droga Droga O que é isso? O problema de espada é esse, né? Você tem que mirar... Ok, não defendi... Os caras trazem você na caossa, mano... Ó, aqui já leu bastante cache, né? Do início, então não tá mais relax, né? Se você ficar parado aqui, ó... E os castes são meio estranhos desse emulador ainda, pra mim, tá? Pelo menos nesse jogo aqui... Ó, tá 30, já leu já... Aí tem coisa pra ler, demora... Não sei... Tô trazendo o emulador aqui a primeira vez no canal... E o emulador tá rodando desta forma aí... Tem muita gente que não consegue rodar esse jogo... Gente, é o seguinte... Colocou o jogo no Rio Jinx? Espera! Tem que esperar bastante mesmo... Vai ficar tela preta... Aí você pensa que o jogo não tá rolando, não tá acontecendo nada... Mas tá, tá rolando... Tem que esperar mesmo, tá? Eu não sei se eu dei mole lá no negócio... É... Pra encher o HP... Eu vou pegar isso... Eu vou pegar isso... Não é pessoal, amigo... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Olha o bicho aí, ó... Venha atrás dele! Ah, por que que esse controle ta mexendo sozinho, caramba? Aqui ele vem! Oh, eu tava defendendo, hein? Caramba, de novo, o bicho ta forte! O bicho pra caramba, cara! Minha nossa! Oh, o res que o controle ta andando, cara, eu não to entendendo isso! Ok, vamo lá, vamo tentar mais uma vez! Tenta a ultima vez aqui, tá gente? Só to trazendo o jogo pra vocês verem que ta rodando aqui no Rio Jinx! Ele já tem alguns bugs, o jogo é demo... Vamos ver... Sei nem qual é o botão que troca, é o L? Deixa eu ver aqui... Atalho! Hum, ta bom, ta bom, ta bom! Amolar a arma! Beleza! Estamina, peraí! Tem poção de estamina não? Eu posso montar no... no... no bicho! Mas é rápido, gente! Aí! Que maravilha! Ó o bicho ali, ó! Caramba! O bicho fugiu! Caramba, o bicho fugiu! Foge não, seu porno! Peraí! Até os outros bichos estão indo em cima dele! Agora é a sua chance! Não vai me acertar não! 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 É tãoокimante! Não vai me acertar não! Agora é a minha acertação! Que ruim! Esse é o fim! Demora um tempão com essa espada no chão, mano. Ui! Mano, não dá pra esquivar. Demora um tempão. Eu fico apertando um X pra esquivar. Não pode morrer três vezes. Gente, eu vou ficar por aqui mesmo, tá? Eu tenho... Agora, nesse momento, eu tenho um pouquinho só de conhecimento do jogo Monster Hunter, tá? Eu tenho ele pra PC. Eu tava jogando com o meu amigo aí, o Mega. E... Tá aí, pelo menos... Deixa eu apertar assim pra ver se vai demorar muito a entrar. Ih, eu apertei errado, gente. Apertei pra comprar o jogo, cara. Deixa quieto. Bom, um grande abraço aí do Karma Rara. Fui! E aí, eu vou ficar... 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 Obrigado.